E aí Bom, vamos falar de assunto. Muito chato. Chato não, né? Cara, pra eu pegar o teu grupo tem que pegar até na academia aqui pra gente fazer contrato. Contrato, meu. Pô, quantas vezes eu te falo, cara? O que que significa isso aqui? Contrato de imagem. Tá aqui pra galera não ir, né? Contrato de imagem. Pra que a pessoa que tá aqui na mansão, tá na mansão Hype, tá na mansão, a futura mansão gamer, ela possa liberar a imagem pra ser divulgada. Pra que a imagem dela que seja feita através de aparecer em outros canais, outros canais de YouTube. Pra que seja uma divulgação dela através da mansão Hype, não somente através da imagem. Então é uma forma de você ter a concessão daquela imagem pra mansão, pra que ela possa ser liberada pra mansão. É uma forma de você ter garantia e ter certeza de que você tá fazendo o certo. Então é uma forma de proteção, não só pra você, mas também pra aquele que tá aqui na mansão. Pra aquele que também tá aqui pra divulgar o trabalho, gerar conteúdo, pra treinar. Tanto faz que seja o atleta, que seja o NC, pode ser alguém que realmente queira virar um YouTuber. Você tá dando pra ela uma garantia de que a imagem dela está ok, que a imagem dela pode ser divulgada pelos canais da mansão. E uma proteção pra você de que você também vai ter o teu retorno. Porque na verdade você tá fazendo aqui uma geração de conteúdo. Isso aqui é um negócio. Pode parecer que seja, poxa, é uma curtição na vida do teu guru. Nada, cara. Isso aqui é teu trabalho. Tá consumindo a minha mente. Te consome. Isso se chama trabalho, não se chama diversão. Se fosse uma casa de férias, se fosse uma mansão de férias, você chama meia dúzia de amigo e vai pra tua mansão, pra tuas férias. Mas isso aqui não é trabalho. Você tá dando oportunidade pra gerar conteúdo, tá dando oportunidade pra ter uma profissão, porque a pessoa tem uma profissão. De repente a pessoa se torna um YouTuber, se torna uma modelo, se torna uma influência, por conta do trabalho que você quer feito aqui. Essa é uma cláusula aqui 5.2, eu tava olhando aqui. Toda e qualquer contratação de parceria por empresas terceiras, oriundas de divulgação de imagem desse contrato, deverá a parceria repassar 30% da sua remuneração pra mansão. Sim. Por quê? Porque a parceria veio por conta do trabalho que foi gerado aqui na mansão. Se foi gerado aqui na mansão, significa que aquele que deu a oportunidade tenha de retorno a remuneração. O tempo é o seguinte, é indeterminado, eu coloco prazo indeterminado, só que ele pode ser imediatamente cancelado. Se você simplesmente decidir que a pessoa tem que sair, é imediato. Se a pessoa vai falar pra você que quer sair, é imediato. Então o prazo é indeterminado. Fica por quanto tempo vocês acharem que tem que ficar. Mas só que a saída é imediato a partir da decisão de vocês. Não tem nada que seja... não é... não tenha nada que deixe preso a um contrato. Mas ele tem clausas que determinam que aquilo que é ganho aqui dentro, o fato de você ter feito, entre aspas, o empresariamento, né? Você fez o trabalho de empresário dessa pessoa, porque você divulgou, você deu oportunidade pra que ela divulgasse o trabalho, ela retribui com 30% daquilo que ganha. Você vê, galera, depois de 7 anos de trabalho, depois de dar mansão um ano, nunca ganho porcentagem em cima de ninguém, né? E quantas pessoas já não tiveram oportunidade, através de você, de aparecer como atleta, divulgar como atleta? Como ficou a situação do Ramon, por exemplo? O Ramon, ele já... ele entrou em alguma coisa, em algum contrato? Vocês tinham definido alguma coisa de contrato? Não ganhei nenhum real com o Ramon, nenhum centavo. Vocês conversaram sobre isso, não? Não, na época, antes do Ramon entrar, já tinha essa ideia do contrato, então eu poderia ganhar dinheiro em cima do que a gente foi feito, trabalhado aqui, ou seja, tipo, ele fechou um patrocínio, um exemplo, de empresa X, então eu estaria ganhando em cima dele, pelo trabalho feito, estadia e tudo mais, né? Então, e o que seria legal... É porque, assim, eu nem sei, eu tenho pouco acesso. Não tenho contrato? Mas se ele tem... eu não sei, se ele vier a ter um empresário, provavelmente esse empresário vai ter algum ganho em cima da imagem dele, ou em cima daquilo que ele produzir. É, na musculação isso tá... é bem... pode ser que eu possa ser a pessoa pioneira, né? Em relação ao empresariamento de carreiras, né? A gente sempre fez o empresariamento de carreiras, mas nunca do como negócio. Nunca teve um contrato, sempre foi. Um costa com nós, eu gravo você, e a gente troca a divulgação. Só que, olha o interessante do gamer. No gamer, não existe isso. A sua imagem ajudou o meu canal. O meu canal tem 3 milhões, galera. Amigo... O gamer é o seguinte, eu te ajudei. Então, não tem essa aí na maromba, não. Sempre eu sou errado, pô, o cara sugou a imagem do cara. Então eu pego uma pessoa do zero, um exemplo, um gorila. Chegou aqui no zero. A galera da maromba tem moral de falar que eu tô usando a imagem do cara, e eu tô ganhando e não... Você consegue entender como o público é? Não, você na verdade tá dando uma oportunidade pra que ele divulgue o trabalho dele, que ele treine, que ele apareça pro mundo, né? Pro mundo de youtubers, pro mundo midiático. Isso é uma oportunidade. Tanto que o contrato, ele deixa muito claro que, na verdade, ele tá concedendo aí o uso de imagem pra mansão, pra que a partir do uso de imagem gere conteúdo. Essa geração de conteúdo tem uma remuneração, porque todo mundo sabe que o YouTube monetiza. E essa remuneração, de alguma forma, ela tem que ter um retorno pra aquele que dê oportunidade. Então eu acho que isso não só deveria ser premissa, tem que ser uma coisa certa. Isso tinha que ser a primeira coisa. Mas entrou aqui, eu já tive uma conversa, inclusive, com o Vesgo, eu bati um papo com ele e falei isso. Entrou aqui, assina o contrato. É por segurança da pessoa e por sua segurança também. E esse contrato até que tem a cláusula que não pode falar mal, se separar nem? Tem também. Porque eu deixei claro o seguinte, porque se você faz parte do negócio que você faz parte, do modelo de negócio que você faz parte, da parceria que você faz parte, não faz sentido você estar nela ou sair dela e falar mal ou deixar alguma coisa que não seja condizente com o que a gente prevê de honesto ou de salutar. O que eu acho também que deve ser feito é exclusividade. Pelo menos enquanto está aqui, que divulgue os canais da mansão e que participe dos canais da mansão. Claro, aparece uma marca parceira da mansão que está fazendo um canal, agora eu sei que você está com a Life Strong. Divulgou? Legal, por quê? Porque é parceira da mansão. Faz parte do jogo. Mas aparecer um canal que não faça sentido nenhum, que nem de fitness seja, nem do meio maromba seja, não faz sentido a pessoa fazer parte. Porque senão ela está com o pé aqui, está com o pé fora, né? É. Só esses 30% aqui que poderia ficar igual lá no game. Independente se a pessoa está dentro da mansão gravando para nós, os 30% permanecem para uma determinada data. Então seria um contrato de jogador de futebol. Também. Independente do time que ele está, o empresário está... É. E em alguns casos, eu acho que até alguns MCs, eu acho que eu já vi alguns contratos MCs, que tem até uma luvas, né? Tem luvas. É isso. Se caso ele sai de uma gravadora e vai para outra, essa gravadora tem que pagar umas luvas para aquela que ele está saindo. Faz parte do jogo. Cara, o que eu quero que só... O que eu penso e quero que todo mundo entenda é o seguinte, não tem nada de mal de ter um contrato. O contrato ele só está fazendo valer aquilo que foi combinado. Pouco importa se você combinou simplesmente verbal ou você fez assinar. Mas só que a assinatura é importante, porque quantas pessoas você tem hoje nas duas mansões? Você tem ideia? O contrato vai te responder isso. porque você vai ter todos os contratos e você vai saber quantas pessoas estão e desde quando. Na realidade, está vindo uma pessoa aí para ficar. Meu primo vai cuidar. Trouxemos aí uma pessoa de Minas também que está no aprendizado aí para cuidar dessas partes aí. Tanto de contrato, quanto do meu financeiro. Hoje eu cheguei num nível que eu não tenho mais... Não sei para onde entra e para onde sai dinheiro na minha vida. Então eu paguei isso, paguei aquilo. Quando vê, estou devendo para um, estou devendo para outro. Tenho 5 mil na conta, devendo 15. Daí no outro mês eu tenho 20 na conta. Não, tem que ter o controle. Tem que ter o controle. O orçamento mensal, saber quanto gasta, quanto for. Então, galera, você que não acompanha, esse é o Dr. Sandro, nosso advogado, a gente não dá conta. Quanto tempo junto aí você já? Já, no terceiro ano. Naquele BO lá, conheci ele através de um BO. Inclusive, meu mãe estava viva também. Foi indicação do Felipe Franco, era advogado do Felipe Franco. E ele resolve todos, está resolvendo todos os pepinos aí. O digital também hoje, subiu um leque, que seria o direito digital. Direito digital que chama? Direito digital. Direito digital, que principalmente são as relações, a transformação das relações dentro da rede social. Por que que eu falo transformação? Porque hoje, as redes sociais, elas são muito voltadas para qualquer coisa. Ah, eu quero ofender alguém, eu quero falar mal de um, quero falar mal de outro. Tanto faz, porque eu sou um perfil. Não, você é uma pessoa, uma personalidade, você tem CPF. Então, cuidado com o que a galera fala. Mas a gente pode fazer um... A gente pode fazer um... Nesse contrato aqui, você está passando a sua vida para mim. Então, o destino da sua vida. A partir de hoje, será eu que mando. Então, se eu falar para você, eu quero que você more na Bahia. Você vai pegar as suas coisas e ir para a Bahia. É isso que você quer para a sua vida? Você confia em mim? Posso ler? Você não confia em mim não, pai? É a primeira coisa. mas tem que ir lá quando eu comento, ah, tem que confiar. Já mandou bem, já mandou bem, você viu, né? Então, galera, eu queria que você deixasse a opinião de vocês aí. Eu gosto não. algumas cláusulas. Seria até interessante, doutor, vamos começar isso segunda-feira para a gente analisar. Às vezes a galera dá uma dica de alguma cláusula legal para deixar no contrato. Você que manda, tem que ser. O que é ser legal? Tipo, um vídeo curtinho no IGTV, coisa parecida? Não, não, não. Eu queria que a galera comentasse aí nesse vídeo que cláusulas seriam interessantes para proteger tanto a pessoa quanto a manção maromba. Eu pensei no seguinte, não falar mal da gente, acho que isso é o óbvio, de tanta parceria com o contrato ou não, não sair... É foda controlar a ingratidão no contrato, né? Mas acho que só eu te falar mal por algum determinado tempo, essa parada dos 30% aí, eu acho legal, interessante, só que eu acho legal também que a gente impulsiona muitas pessoas, então os 30% poderia ser vigente até uma data e tem um valor para quebrar esse contrato. Sim, pode ser só no início do contrato. Porque eu estou fazendo um projeto na mansão que eu estou pegando agora que tem uma quadra de futebol, então eu vou pegar um jogador de futebol para ser empresário também. Eu vou mostrar aqui. Cara, tem um parceiro meu que... Um parceiro meu, conhecido meu, que jogava bola com o meu primo e o meu primo jogava muito mais bola que ele. Por ironia, sei lá, alguma coisa, o cara está jogando fora. O que jogava menos era o profissional. É. Oportunidade. Então, eu vou ser oportunidade. Hoje eu tenho contato, galera, aqui. Eu estava hoje falando com um cara que tem 20 jogadores de futebol. Então, cada vez mais eu estou virando mais empresário e menos youtuber. Então, eu tenho que me ligar nisso. Então, isso aqui vai ser legal. Eu tenho um jogador de basquete. Então, quem sabe eu vou montar uma empresa que assessorie não só pessoas normais, mas atletas, jogadores de futebol, jogadores de vôlei, free fire. Então, eu quero que vocês deixem um comentário aí quais cláusulas seriam interessantes. Eu acho que essa cláusula aí de a porcentagem ser ou eterna, não digo eterna, mas cinco anos, eu recebi alguma coisa durante cinco anos esses 30%, porque o mais importante é o início. Se não tiver o início, eu não tenho o meio. É difícil, tipo, um exemplo, quem ia gravar o Ronel? Um exemplo, um exemplo, não estou menosprezando mais, sabe? Você entende, pai? Quem iria pegar uma câmera e falar, pô, vem para o nosso mundo aqui e vamos tentar algo? Uma coisa que eu já te... Eu te conheço, Togur, eu sei que você não quer tirar dinheiro de ninguém. Eu te conheço. O que eu sei é que você só quer deixar a coisa profissional. Porque se... Eu sei que a palavra jurídica não é correta, mas o correto, a palavra é a ingratidão. A ingratidão é difícil. Você, você claramente, você vai viver situações onde você vai dar oportunidade para muita gente e uma ou duas não vão entender essa oportunidade. Só que eu quero te dizer o seguinte, se você quiser de alguém que está precisando dessa grana, está precisando do dinheiro, eu te conheço e tenho certeza que você vai abrir mão dessa parte. Mas estando no contrato, estando no contrato, vai pelo menos dar oportunidade para dizer assim, vamos abrir mão? É isso. É o quê? É 20 por... Vamos deixar por 20? É isso. Togur, esse mês, o primeiro, você deixa eu receber integral só para eu salvar uma coisa na minha casa, comprar alguma coisa para minha mãe, uma coisa parecida? Então... Do jeito que eu te conheço, eu tenho certeza que você abriria isso. Até final do mês vai ter uma pessoa, vai ter um livro, tipo assim, quem está na mansão, quem não está, quem está ganhando alguma coisa ou não, eu acho que as parcerias agora vão ser abertas, tipo assim, fechei com tal pessoa, fechei com tal patrocínio para a gente profissionalizar isso. E aqui é democrático, eu acho que a gente vai dar proposta, se não se interessar, beleza, se não se interessar, é isso aí. É certo, é isso. Faz parte do jogo, é um negócio. É isso que eu quero dizer, aqui não é uma casa de férias, aqui é negócio. Quando você decidir tirar férias, você não vai para dentro da mansão tirar férias, você vai decidir aonde você vai tirar férias. Lá é o lugar para trabalho, aqui na mansão Marongo é o lugar de trabalho. É isso que eu entendo e é isso que eu entendi o negócio dessa forma. Olá, galera, sou o doutor Sandro, meu advogado. Então, se você tem alguma ideia, se você quer somar, deixe aí seu comentário, segue o doutor aí nas redes sociais, também manda um direct para ele. Você que precisa de alguma assessoria na sua empresa e não sabe quem advogado procurar, está aí uma indicação nossa, de confiança, está com o Felipe Franco, está comigo, quem mais só? Eu trabalhei para a Graciane, estou trabalhando, estou na correria. Estou na correria. Isso mediaticamente, amigos parceiros, obviamente que tem quantos clientes saem na carteira? É, tem bastante. Tem bastante aí. Então, tem bastante. você já viu algum divulgado de perto, você já viu algum? Algum já, já, já. Não, meu tio trabalhava no fórum lá. Ah, legal. Você quer ser moriante? Estou tentando, com fé em Deus, vai dar certo. Amém, vai para cima. isso aí, né? É, mas você tem que trabalhar, né? É, vai. Eu tenho fé, muita fé, mas estou. Estou uns via virado aí na correria. Não vai, então. Valeu. Se o Dr. Sandro está com a gente, você que me acompanha nas redes sociais, acompanhe. Tamo junto, é nóis. Finalizando o vídeo, né, galera? Estou com o maior sono, umas 5 horas da manhã estou editando o vídeo para vocês. Eu edito todos os meus vídeos. Quando eu falo edito, galera, é, pô, uma vinhetinha, renderizar, tudo mais. Eu não sou um cara que edito muitos vídeos. Eu tenho aqui todos os vídeos do meu canal até hoje. Eu não digo que eu editei todos, porque teve a época que eu mandava para o editor, bababá, e não mudou nada a minha vida em relação ao aumento de visibilidade. Então, posso dizer que todos os vídeos do meu canal, eu que fiz desde o início até agora, eu pego, eu jogo no roubador, eu junto, uma vez ou outra, boto uma ediçãozinha, que nesse vídeo todo eu coloquei, deixa a sua opinião, deixa a sua opinião, para você deixar a sua opinião. Eu vou reagir, né, os três comentários mais hypados do vídeo anterior, para você comentar algo legal. O vídeo é quarto do líder. Fale sobre então comenta, mano, eu tenho medo, eu fecho o olho e falo mesmo, se for merda, eu me fodi. Vamos lá. Toguro, já que você vai olhar os comentários mais hypados, peço a ajuda da galera para dar like nesse. Levo o tioninho no ortopedista, isso seria mais importante para a Dona Mera do que qualquer mansão. Segunda-feira, eu vou fazer isso. Eu vou até fixar esse comentário para vocês me cobrarem. segunda-feira, eu vou largar tudo o que eu estou fazendo. Segunda, terça, essa é a semana que entra. Na realidade, eu vou levar o tioninho no médico. Eu até mandei mensagem hoje. Antes de ler esse comentário, eu já tinha mandado uma mensagem para o Dr. Mateus. O Dr. Mateus é um médico que veio aqui na Mansão Maromba, gravou um vídeo para o canal da Mansão. Não sei se gravou para a Mansão, mas ele é do time da Canibal. Eu chamei ele hoje para falar sobre esse assunto. Olha como que é. E eu falei, mano, tem que ler o tioninho. Então, essa semana, eu vou marcar. Até engasguei, mas eu vou marcar. Pode me cobrar. Segundo, cama do Gorila, toda arrumada, as demais, Deus me livre. É, galera, as camas ali da Mansão estão um pouco bagunçado. Acredito que tem roupas e coisas de pessoas que estão lá na baixada. Isso não é justificativa. Cansei de cobrar essa arrumação aí. Brigo todo dia. Inclusive, está vindo uma pessoa. Na realidade, tem dois. Então, a Mansão Maromba tem pessoas que ajudam. Mesmo, a taruga, duas pessoas do site. As câmeras estão, Mano, já já estou com 10 funcionários, velho. Uma porra, mano. Vai vir uma pessoa só para tomar conta de... Não é que fica a arrumação, né? Mas eu falo, mano, tudo que for em relação à mansão, você vai cobrar. Até final do mês. 1 de outubro, o meu canal terá mais funcionários e vai ter pessoas aqui cuidadas de algumas partes que eu não estou aguentando mais. Né? E, terceira, deixa o Gorila Branco aí no quarto do líder com a mulher dele. Quem sabe? Impossibilidade. Caralho, esses comentários me deixam na série justa, mas, mano, eu vou ler os comentários que estão no hype, mano, essa é a ideia. Quem sabe, galera, eu devo também levar o Gorila Branco no ortopedista. Eu penso maior. Eu não consigo deixar ele num quarto branco assim de lei. de aluguel pago. Igual fiz com o Panda, né? Então eu vou ver certinho. Mas há uma possibilidade, sim, de trazer o Gorila Branco aí pro quarto do líder. Até mesmo é mais rápido. Vem pra amanhã, ele tá aí, mas ele tá dormindo no quarto lá com a galera, tá normal. E ele tem uma esposa, né? Uma mulher, uma namoradinha. Então, pode ser. Vamos ver. Correr atrás disso aí. Vou ver o conteúdo. Essa semana acho que chega os móveis. E vamos pra cima. Vamos ajudar. O intuito do canal é isso. Então, deixa um comentário. Quem sabe o seu próximo comentário será lido aqui. O primeiro comentário foi fixado pelo Chocolate Amargo. Segundo comentário por James Elias. E o último comentário é o Alimentos. Tamo junto, Fideliza.